Dois pontos fora nisso. Vai, vai. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Só encaixar aqui. Aqui, ó. Só aqui. Se quiser isso aqui, não vai dar. Se quiser aqui, ele vai me machucar. Ele vai me machucar. Mas, eu não fuso. O pé é uma chave, não vai nada. Eu peço os pés. 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 Eu peço o meu pé. Ele tá por cima. O momento é o meu pé. Eu peço o meu pé. Eu peço o meu pé. Entendeu? Eu peço o meu pé. Como é que eu faço? Eu peço ele pra mim. Faço uma cilada. Eu peço a minha próxima. Não é essa coisa. Não é legal. Não acorda. Aí eu peço o meu pé. Eu peço a minha próxima. É uma coisa que eu peço. Eu peço essa perna. E aí você vai ensinar, aonde? Essa defesa aqui do deputado, daí é perfeita, e isso é uma defesa perfeita, então tá aqui com o pescoço, vamos lá, aí eu vou colocar aqui e segurando o problema do senhor aqui, você lembra que é fraco? E aí eu vou colocar essa coisa, eu tenho que tirar o apoio, ele tá no vazio, eu deixo o apoio aqui do lado.